Ei garçom, desce mais uma rodada, que a bonequinha da seresta chegou Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Sentia orgulho namorar com Ele Ele era meu, eu era dele Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu sinto uma saudade muito grande Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu sem a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música A música A música Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música A música Vem com a Bru A sua bonequinha A seresta mais gostosa do Brasil Uma vela está queimando hoje nosso aniversário Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia é o mesmo dia Toda hora é qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história é o mesmo dia Sua história é mal contada Não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz aniversário amor Estás feliz aniversário amor Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Eu gosto tanto de estar com você Você não sabe o bem que me faz O seu calor me aquecendo assim Me faz pensar que gosta só de mim Se as horas passam e você não vem Eu começo a desconfiar Pois me disseram que viram você Ao lado de outro alguém Amor, amor Esta noite lhe digo que não Não vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor, amor Amor, amor Esta noite lhe digo que não Não vou sair Só vou se você me disser Não admito que o outro alguém Tenha os mesmos beijos que são meus Não quero nem pensar Não quero nem pensar que vou perder Não vou sair Só vou se você me disser A menina que está A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era Se era apenas uma conhecida Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor, amor Amor Esta noite lhe digo que não Não vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor Ei garçom Desce mais uma rodada Que a bonequinha da seresta chegou Uma vida tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas Esquecer E num trem que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho como eu Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mas uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade onde moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração, amigo Que eu tanto magoei quando parti Eu lhe peço que esqueça Essa nossa briga de um momento Pois não vou me conformar Em te perder Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança Pois eu te amo tanto Vem com a Bru A sua bonequinha Quanto mais eu penso em te deixar Mais eu sinto que não posso Pois eu me prendi Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão Tenho a impressão que do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Pois eu te amo tanto Pois eu te amo tanto Vem com a Bru A sua bonequinha A seresta mais gostosa do Brasil Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos Em que ouvíamos a música A música A canção Falava de um casal Que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa A música Esta canção de amor Foi o motivo Que deixou uma lembrança Tão marcante em minha vida A música Você Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo E nem ligou pro meu amor Você se afastou Tão de repente Nem disse adeus E foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu Se a lembrança Me faz sentir saudade De você Ao mundo inteiro Eu gostaria tanto de dizer Que eu não posso mais ouvir A nossa música A música A música A música A música Você se afastou Tão de repente Nem disse adeus E foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu Sem a lembrança Me faz sentir Saudade de você Ao mundo inteiro Eu gostaria tanto de dizer Que eu não posso mais ouvir A nossa música A música A música Ei garçom Desce mais uma rodada Que a bonequinha da Seresta chegou Que a bonequinha da Seresta chegou Uma vida tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas E esquecer E num trem Que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho Como eu Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo Até mesmo quando traz uma esperança É uma Fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mas uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade Na cidade onde moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse seu lugar Mas ninguém me compreende Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma Fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração amigo Que eu tanto magoei Quando parti Eu lhe peço que esqueça Nossa briga de um momento Pois não vou me conformar Em te perder Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo Quando traz uma esperança É uma Fatalidade Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo Quando traz uma Uma esperança É uma Fatalidade Pois eu te amo Tanto Vem com a Bru A sua bonequinha Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi A sua vida Muito mais Do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão Que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida Deve ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando Pois eu te amo tanto Vem com a Bru A sua bonequinha A seresta mais gostosa do Brasil Uma vela está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo Está fazendo Hoje um ano que você Me disse adeus Eu não sei se nessa chama Ainda queima esperança Eu só sei que a saudade Ainda me queima o coração Meus parabéns Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia é o mesmo dia Toda hora é qualquer hora Quanto tempo vou viver Sem esquecer Sem esquecer o seu amor Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Eu gosto tanto de estar com você Você não sabe o bem que me faz O seu calor O seu calor me aquecendo assim Me faz pensar que gosta Só de mim Se as horas passam E você não vem Eu começo a desconfiar Pois me disseram Que viram você Ao lado de você Ao lado de outro alguém Amor 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 Não tem mais o que mais o que Amor 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 Esta noite lhe digo Que não Não vou sair Só vou se você me disser Não admito que o outro alguém Tenha os mesmos beijos que são meus Não quero nem pensar que vou perder O amor que tanto eu lutei para ter Se as horas passam e você não vem O ciúme vem me maltratar Pois todo mundo diz que você Só vive a me enganar Amor, amor Esta noite lhe digo que não Não vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor, amor Esta noite lhe digo que não Não vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor Ei garçom Desce mais uma rodada Que a bonequinha da seresta chegou Ele era a água Que eu bebia Ele era a fonte Da minha alegria Sentia orgulho Namorar com ele Ele era meu Eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento 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 Eu vou guardar o meu lamento